De acordo com dados de uma grande empresa de pesquisa de mercado e consultoria sobre as principais mudanças e tendências na composição do carrinho de compras das famílias, o brasileiro está consumindo mais produtos, como azeite, suco congelado, sobremesas e lanches prontos. Por outro lado, está comprando menos itens. Em um supermercado de Caxias, a lavradora Leonice não consegue pôr no carrinho de compras o que gostaria. Vai menos, né? Porque a situação que a gente está andando hoje, né? Está tendo hoje, as coisas estão saindo mais caras e a gente está ganhando pouco também, né? Aí tem que economizar mais um pouquinho para ver se sobe melhor alguma coisa para a gente. O levantamento analisou o volume de compras de 108 categorias de giro rápido, período de junho de 2017 a junho deste ano, a partir do monitoramento semanal de mais de 10 mil lares no país, um representativo de 55 milhões de domicílios. Segundo o levantamento, os produtos cujas vendas mais cresceram em unidades no último ano foram chá líquido com 71%, complemento alimentar com 44%, caputino solúvel e molho para salada com 25% cada e água de coco, que aumentou 19%. Na outra ponta, as maiores quedas foram registradas nas vendas de queijo, menos 39%, fradas descartáveis, menos 28%, iogurte, menos 15%, lâminas de barbear, menos 12% e inseticidas, menos 11%. A Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, projeta um crescimento de 2,53% no ano nas vendas nos supermercados em termos reais. Dentro de um cenário em que o consumidor continua com o bolso apertado, as escolhas ficam cada vez mais relevantes, o consumidor escolhe ou pelo custo ou pelo benefício. Eu vou mais pelo valor do produto. Por quê? Porque hoje em dia está difícil demais, né? Para a gente viver assim, comprando coisa cara, tem que comprar barato mesmo, que compensa mais, né?